Hoje na Calçados Bartalini eu vou começar mostrando uma bolsa em franja, franja que está no auge da moda. A Mariana está usando esta muito bonita, transversal, e além dessa opção de cor, tem também no tom de marrom, marrom muito bonito. Eu separei também três modelos em sandálias. Olha esse primeiro modelo, que graça, vai com tudo, é um salto bem confortável, tem essa coleirinha em cima, ele é todo recortado a laser. Bem bonita essa sandália. E agora este modelo no salto Anabella, salto em sisal, o sisal misturado com couro, faz um jogo bem bonito, uma sandália confortável e assim, muito fácil de você compor um look bonito com ela. E também ela é toda recortada a laser. Mais uma Anabella, um Pipitou, um tom de azul maravilhoso, acho lindo este tom de azul, também com salto em sisal. E também toda recortada a laser, uma graça essa sandália, confortável. E aqui na Calçados Bartalini, você vai encontrar mais modelos em rasteiras, sandálias para uma ocasião mais especial, você vai encontrar aqui também, uma sapatilha, e tem a linha masculina também. E vale a pena a gente lembrar mais uma vez, a Calçados Bartalini faz a transformação no seu sapato, quer mudar de cor, quer mudar o salto, eles fazem esse serviço aqui também. E também fabricam botas, fazem um tal maior sucesso aqui, a linha de botas texanas, na Calçados Bartalini. Endereço da Calçados Bartalini, aqui na Voluntários de Piracicapa, uma quadra antes do pão de açúcar, super fácil, Calçados Bartalini te esperando. E aí